Fala, Julião. Vou fazer aqui a simulação do EA. Lembrando que tem aqui o sinal dele. O sinal aqui é do cliente, do Getúlio. Ele iniciou o EA dia 18. Ele já está com um lucro de 206 dólares. É uma conta ECN, uma conta estando ECN. E aí que tem todas as informações. Rebaixamento. Rebaixamento aí está 3%. Mas vamos lá. Você disse que tem 800 dólares em uma conta CENSA. Então é 800 vezes 100. Dá 80 mil. O EA precisa de margem de 3 mil. Então eu vou dividir aqui por 3 mil. Deu 0,26. Então eu posso abrir a ordem 0,26. Eu vou fazer aqui um na FBS aqui. Que é um dos spreads mais altos que tem. No momento aqui está 53. Então, 8 mil. Eu vou vir aqui em parâmetros. Vou colocar aqui no EA 0,26. Eu vou deixar ele operando aqui para ambos os lados. Tanto ao mesmo tempo. Deixar as configurações padrão aqui. Não vou alterar em nada. Ok? Então, beleza. Simbora. Vamos iniciar aqui a brincadeira. Vou deixar no modo visual aqui. Para você visualizar aqui. Aqui ele vai parecer coloridinho, né? Mas no normal ele não é colorido assim. Aqui não mostra o DD. Está um pouquinho rápido, né? Mas você não vai conseguir ver. Vejo que as ordens dele nem sempre vai estar compradas. Mas sempre vai estar vendidas. As ordens são um pouco compassadas. Dependendo do momento. Bom, ele finalizou aqui, né? O teste. No momento aqui que ele finalizou, ele está aqui com 800. 3 de flutuante, né? Para uma banca de 80 mil. Então, está bem tranquilo. Então, vamos ver aqui no relatório, né? Então, nesse momento aqui. Ele teve um rebaixamento de 1,3%. Chegando ali a 5 no flutuante. Ele lucrou aqui 5.915, né? Então, vamos lá. Para o calculador de novo. 5.915,82. Como é uma cota 100, dividido por 100. Então, ele teria lucrado aqui 59 dólares, né? 59 dólares de 800, né? Do dia 15... Do dia 15, do dia 14, até o dia 8, 24. Cerca de 10 dias aí. Então, seria um bom lucro, né? Como que eu sei a porcentagem, né? Então, vamos lá. Então, para eu saber a porcentagem aqui, né? Foi 59 de lucro, né? Dividido pelo meu capital. Que era 800, né? Agora, vezes 100. Ou seja, 7,3% aí. Quais 7,4% em 10 dias. Então, é isso aí. Esse é o Dubai Forex Gold, né? E aí, 100% nosso aí. E aí, 100%.